Ô Michel! Dilma. Meu caro Temer. Dilma. Senhor Inquerinos. Olha, Dilma. Até acreditava em ti e tal, mas te levaram pro mau caminho. A senhora tem que ficar tranquila, que o povo tá na rua pra defender a legalidade do seu governo, pra defender os 54 milhões de votos que a senhora teve. Meu caro Temer, o negócio é o seguinte. Agora tá na tua mão, velho. Não tem o que fazer. Só espero que tu tenha luz aí. Vamos ver se o senhor vai endireitar esse rojão que tá aí dentro. E aí virou um ninho de cobra. Cada um quer pegar o lugar do outro. Vou ter que torcer por ti, né, cara? Agora não tem outro mesmo. Vai tu. Dilma, eu acho que eu deveria ter que ficar, porque tu fez muita coisa. Fez minha casa, minha vida, bolsa escola, bolsa família. Fez muita coisa pelo povo. Dilma, você foi injustiçada. Você não merecia o que foi feito para você. Então tu tem que ser valente. A mulher tem que ser valente. Temer, seu golpista. Tu não vai conseguir governar, meu querido. Esquece. Tchau pra ti. Eu acho que ele foi traíra. Que é tirar uma coisa que foi do povo e a Dilma é nossa. É do povo. E ele não vai ganhar nada com isso. Só tem a perder. Ele foi traíra da Dilma. Ele golpeou a Dilma por trás. Foi horrível essa situação de golpe. Admiro a sua trajetória enquanto militante contra a ditadura. Vencer um câncer e agora ainda passar por um golpe de Estado. No caso, o nosso país vai ser roubado e eu sei que não roubou nada. Sei que está passando por um momento muito difícil, mas nós vamos lutar para que tu consiga voltar para a presidência, que é o teu lugar. Tu foi eleita democraticamente. Mas também, esse último governo aí foi complicado. Cátia Abreu na agricultura, Joaquim Levy, depois Nelson Barbosa fazendo reforma da Previdência e o Eno Kassab nas cidades. Aí dificulta também, né? Tão golpista. Não é o teu lugar. Tu traiu a Dilma e tu deve sair o mais breve possível, porque tu não deve estar lá. Cara, eu trai o governo e pra mim isso aí eu não sei, não faz. Esse aqui é o ladrão. Se ele estivesse na minha frente, eu ia chamar de ladrão rindo dele. Ia dar o carrinho pra ele de papelão pra ele puxar. Ô Michel, chegasse onde o senhor queria, hein? Mais um governo do PMDB sem voto, né? Porra, Michel. Mas tá, né? Levasse o Padilha, levasse os Marterra, levasse todo mundo, né, Michel? Tá bonito, presida. Como é que é? Ô, eu tenho um pai sem vergonha, cara. Você é vice da mulher e mete a faca nas costas dela. Tu deve estar tudo envolvido também. É um sem vergonha. O senhor não é presidente deste país. O senhor é um golpista. O PMDB com o senhor entra pela terceira vez na presidência do Brasil sem os votos dos brasileiros. Nós vamos resistir na luta, na rua. Porra, presidenta. Não deu, né? A gente tentou. Pessoal, tentamos ficar junto com a senhora aí. Queria muito que a senhora tivesse continuado aí, mas, né? Tomamos esse golpe aí, né? E tu, vou dizer uma coisa, iludiu o povo, tá? E não fez porra nenhuma. Só iludiu, deixou nós aí, ó, tudo desempregado, tá? Eu acho melhor tu ficar, não sair. Eu sou a favor do que tu fique. Valeu, presidente. Obrigado pelo que a senhora pôde fazer por nós enquanto esteve lá. Foi bonito. Luta e volte pro teu lugar. É isso que eu tenho que dizer pra todos.